Na paz e na glória de Oloro. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração de Ogum para vencer batalhas. Ogum, meu pai, um vencedor de demanda, poderoso guardião das leis, chamá-lo de pai é honra, esperança, é vida. Vós sois meu aliado no combate às minhas inferioridades. Mensageiro de Oxalá, um filho de Oloro. Senhor, vós sois o domador dos sentimentos escúrios, depurai com vossa espada e lança, minha consciente e inconsciente baixeza de caráter. Ogum, irmão, amigo e companheiro, continuai em vossa ronda e na perseguição aos defeitos que nos assaltam a cada instante. Ogum, glorioso orixá, reinai com vossa falange de milhões de guerreiros vermelhos e mostrai por piedade o bom caminho para o nosso coração, consciência e espírito. Despedaçai, Ogum, os monstros que habitam nosso ser, expulsai-os da cidadela inferior. Que assim seja, amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.